para fazer um vídeo de domingo ele tá galera, ele foi tirado por reaparição, tá, foi The Maze Spider-Man, né, por 149, né, no YouTube, né, por 1965, tá, pelo, por, por Drake Corner, né, ele, depois ele vai reaparecer, né, como Warper of Spider-Man, né, 114, mais de 194, depois ele vai aparecer como Spider-Man em 1951, de 94, depois ele vai aparecer também como Spider-Man, esse cara é Spider-Man, vai ser 118, e em 96, The Sensational Spider-Man, e em 2016 vai ter, ter como Chacau e Chazement, galera, vamos ver o nosso, nossa, O, o, o Berkheim, né, ele foi, o Somar, né, do Antil, obrigado pela falência do Magoes 3, que morreu nas mãos do do Antil Verde, do Várias, o, é o Chacau, tá, o Várias vezes, né, o homem é o homem é um alvo o jacal tem que coronar o homem é o o homem o herói eu venho com ele para que ele sobe degeneração quando ele está escatado nós conhecemos de dpd-states com sobe isso dois celulares estáveis se o caso possivelmente após mais ataques do homem o chacal sofre força o herói se ligar o seu clome lutar cada um que tem que ter um clome os dois se unem para salvar o colega do parque é pete parque e comigo em um processo ordem o domingo parece ter sido morto em uma explosão ele vai perceber que não é verdadeiro ter parque a gente está sob o estilo de parque deixou no work vai pagar sua vida em um número de alunos de um e rai na homenagem ao sutil original bem parque simulado solteando também parque no final do geneticista cedri no cedro laboratório do homem pôr nos poesias científicas homenagem ao ter nível de quadro ação universitária o solitação bem confio em torne os seguintes que amanhã estão numa figura paterna eu venho caçada por creme o creme parque né quando ele fica caçada e ressentido pt-parque mais tarde agora é com o cientista demo rai da que da sua mãe um ímpedo homem bate o sábado a ver quem casa um incêndio que mata a família de rai da que embora eu senti essa culpa rai da de um ponto rai da encontra o amor da consciência de universitária de um copo de ele que então revela que a sua vez da idade ele leva de tarde mas eu vi uma fugitiva que mata seu pai mas eu vi um estudo que incitou o outro que depois de um dia lembra de um comete se divulga o que aconteceu que meu rai da e continua essas viagens mas claro que depois de cinco anos depois de fechar né escopo que a minha parte aí sofreu um derrame já né o levando com foto com o pt-parque original ele vai né da música corrida recuperar a sua unidade é bem desse tipo a necessidade com o tempo né meu nome de bork né vai decidir ficar a cidade então ele vai assumir o aen escalagem que vai ter a base canelha e depois que ele vai assumir o o uniforme né de como depois ele vai assumir o homem aí né que vai ter aquele da jovem aenha ele vai morrer na na saga massacre né até a morte dele depois ele vai tornar a negra civil em 2006 né ele vai ter um retorno mas é só não o autor mas até é mais até mas depois ele vai retornar a gente vai me engendou um mas é isso galera galera pode me dar também vai ter é força do humano felicidade do habilidade agilidade a resistência reflexo para reações coordenação equilíbrio resistência e fisiologia da enha alta tolerância a dor capacidade de percorro jornal ativa da texão da enha lá se a maioria das das superfícies sólidas mestre com a dente cuba-corpo espalachim especialista sentido da ajuda quando inimigos intelecto e gênio e sentido de inventor proficiente utiliza lançador de teia depois para esparravar vários projetos incluindo uma forte substância adesiva na expansão do ar em várias formas de telas teias ativais linhas de teias e teias de impacto foi ruim de ativos a ser recebido de mini ponto intelectável para o senso da enha domenha aí depois do final né que ele vai se assumir ele vai ter né depois que ele vai né mas ele vai escrever vai e ele vai ter na fase que ele vai ser comentar no carnígio tá então ele vai ter uma coisa de mudança de forma e é uma vagem imitada de defesa autônoma do simbionte eu vou dizer galera outra limita galera eu vou dizer animação de x-men e simbis quem fala para ser uma relação com a fantástica e 94 vai ser também no quando é o homem que não vai ser o último que ele vai ser também mas o meio que essa versão meio que foi adaptada tá por é você tem que ir em parque tá já mudando a instalar arte e a mensagem agressiva é o brain hard é o brain hard é o brain hard e aí eu ia aparecer isso para mim até fazer um abraço ela vai ser o nome é dois jogos tá menino dois intelecto oito homem entende sombras o pessoal de mim pode ser de mensagens de mensagens ultimente mais muito mais que pico e aí eu ainda mais podem dois malos biscoito online é de spiderman só de mim o limite lego março vinho os dois mas o final de março se faz ela é em dois mil e o que você comentar né que 2017 né, a Hasma lançou uma figura né, lançou na coleção né, uma figura Marvelous né, que veio, lançou uma coleção na figura dele né, uniforme clássico né, ele foi lançando uma figura uniforme clássico né, da coleção né, aí a gente tem uma figura uniforme clássico né, aí a gente tem um ano passado né, Wave Retour, em 2021 né, a gente teve uma versão Retour, a Hasma lançou a uniforme dele como Homem Ae né, nos anos 90, e teve também a versão do ano passado lançou a uniforme dele atual né, não é isso galera, deixa o like, se inscreva no canal, a gente vai assinar e tchau! Tchau! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto